N.P.C. que porta as gotas, é um moleque envolvido Adora fumar e fuder comigo Vai, vai, me machuca Vai, vai, me empurra Vai, N.P.C. Bota tudo na sua conta Vai, vai, me machuca Vai, vai, me empurra Vai, N.P.C. Bota tudo na sua conta Vai, vai, me machuca Vai, vai, me empurra Vai, N.P.C. Bota tudo na sua conta Vai, N.P.C. Digo que me deixa moletinha Vem, N.P.C. Fuder carinha, você tem Vai, vai, me machuca Vai, N.P.C. Vai, N.P.C. Bota tudo na sua conta Vai, vai, me machuca Vai, N.P.C. Vai, N.P.C. Bota tudo na sua conta Vem, N.P.C. Se quiser toca doce Vem, N.P.C. Vem, N.P.C. Vem, N.P.C. Vem, N.P.C. Vem, N.P.C. Bota tudo na sua conta Vai, vai, me machuca Vai, N.P.C. Vai, N.P.C. Bota tudo na sua conta O N.P.C. Digo que me deixa moletinha Vem, N.P.C. Me foda com a minha música Vai, vai, me machuca Vai, N.P.C. Bota tudo na sua conta Vai, vai, me machuca Vai, N.P.C. Vai, N.P.C. Bota tudo na sua conta Se quiser toca doce Vem, N.P.C. 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 Legenda Adriana Zanotto